A CIDADE CONSTRUÍDA COM ORGULHO Uma cidade construída com orgulho, um império que dominou o mundo até o dia de sua queda. Babilônia, a maior das nações, caiu como uma vítima de sua própria arrogância. Você está prestes a descobrir como o poder incontestado da Babilônia, o centro do pecado e da idolatria, foi destruído em um julgamento implacável. Uma história de traição, ganância e o castigo de Deus. Babilônia não era apenas uma cidade, era um símbolo. Um símbolo de riqueza, excessos e poder que parecia invencível. Seu rei, Nabucodonosor, havia humilhado Jerusalém e levado seus tesouros. Ele acreditava que nada poderia derrubar seu império. Até que os profetas começaram a falar. Isaías profetizou sua queda. Cairá a Babilônia e nunca mais será habitada. Mas quem acreditaria? Babilônia era poderosa demais. Até que a própria mão de Deus tocou a cidade. Naquela noite, os governantes de Babilônia celebravam. Eles acreditavam que seus muros eram impenetráveis. Uma festa selvagem acontecia. E entre os convidados estava o rei Belsazar, que cometeu o maior erro de sua vida. Ele mandou trazer os cálices sagrados que haviam sido roubados do templo de Deus em Jerusalém e usou-os para brindar a falsos deuses. Um ato de total desprezo. E então, uma mão misteriosa apareceu. Escrevendo na parede uma mensagem que selaria o destino de Babilônia. O julgamento estava decretado. Na mesma noite, enquanto a cidade festejava, o exército persa liderado por Ciro entrou pelos canais secos da cidade. Sem resistência, sem aviso, Babilônia foi tomada. O orgulho de séculos se desfez em horas. Babilônia caiu. E assim como Isaías havia dito, ela nunca mais se reergueria. Hoje, suas ruínas são um lembrete de que nenhum poder é maior que a justiça de Deus. A queda de Babilônia é um aviso. A soberba, a ganância e a blasfêmia não ficam impunes. Não importa quão grandes pensemos que somos, um dia seremos confrontados com as consequências de nossas ações. Assim como Babilônia, muitos hoje vivem em uma falsa sensação de segurança. Mas até quando? Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que nosso mundo moderno está caminhando para um destino semelhante? Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino para mais histórias sombrias e verdadeiras da Bíblia. Babilônia caiu. E muitas outras histórias ainda estão por vir. Até o próximo episódio.